Ora bom dia, bem vindos a um novo vídeo do canal, estamos em Fozcoa, para o trail do Carlos Sá, e vamos fazer aqui uns pequenos apanhados. Até já! Agora já estava a ver para coletar a sério, por todos os outros. Tu chegaste a dizer boa tarde e beijo de bom dia, vais chegar a tarde, vais! Bom dia, alegria! Bom dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Muito obrigado por marcar a presença de mais uma vez aqui neste fantástico evento. Depois temos um frio incrível aqui sempre junto ao Rio D'Oro. O que é isso? 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 E agora estamos a chegar à partida do trailer dos 13 km. Nós já vos ouvimos desde lá de cima. Nos 26 km eles arrancaram agora às 21h15. Porque eles organizam eventos também. Falam já nas próximas aventuras que vai haver. Quem gosta de correr na praia? É como este fala. Onde é que é? No ano de julho já está aberto o evento na página da ADN. Uma légua nudista. Légua nudista. Quem quiser correr na praia. Todos ou no galerias. Vim a mim todos. Top runners. De volta para os braços. Top runners. O que é que está com a Braguinhas a fazer infiltrado? Olha o vosso. Olha o vosso. Vamos agora. Um dos. Um dos. E olha que eles todos não estão em grampos. Por isso? Agora vai começar e o grampos. Está bom para quem gosta de agarrar. Temos mais 7002 inscritos nesta edição. Assume a disposição do posto. Ei! Ei! Eu já estou aqui por... Eu estou aqui! Eu sou aqui! Tu já vais aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 por favor, um desilado. Sim, cara! Agora é que tem que ser alto! Vai, vai, vai! Olha que legal! Anda lá! Põe direitinho, põe direitinho! Põe direitinho, põe direitinho! Põe direitinho, põe direitinho, põe direitinho! Bom dia, rodinhas! Vamos embora! É que eu vou daria! Muito forte pra governem! Põe direitinho! Põe direitinho! Obrigada por favor de Bedevinha! Beleitinho! Bem-vindinho! 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 E o põe direitinho! Bem-vindinho! E aí, a primeira e segunda, o primeiro gol! E aí, Mariana! Primeiro golfe de qualcio da Mariana Nacional! Para daí, todos os caras! Já? Dali! É vídeo! É vídeo! Olha lá, olha lá! Ah, f***! Olha o que mais! Olha o que mais! 1, 2, 3, 4 Agora vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?